Vou falar agora de curso técnico, mercado de trabalho. Quem faz curso técnico hoje no Brasil tem 70% de chances de ser contratado quando for disputar uma vaga no mercado. E você vai conhecer agora quais são os cursos que mais oferecem emprego no país. E ver que já tem estudante ganhando mais de R$ 1.800 antes mesmo de se formar. Quer arranjar emprego? Um levantamento de uma empresa de cursos revela aonde procurar. Nas indústrias de petróleo e gás, atenção ao Rio de Janeiro e Espírito Santo. Nas companhias de açúcar e álcool, no interior de São Paulo e Centro-Oeste. Outros três setores prometem construção civil, turismo e telemarketing. Mas é bom se preparar para a concorrência. Frequentar uma sala de aula, sentar aqui nesses bancos para um curso profissionalizante no mercado de trabalho, leva tempo e exige paciência, mas ajuda a rechear o currículo. O salário de quem tem uma educação profissional é 13% maior do que o rendimento de uma pessoa que não teve a mesma preparação. A indústria chega a pagar R$ 1.800 por mês a um técnico de nível médio. Cada curso tem uma carga horária própria. O de administração leva um ano e meio nessa escola técnica de São Paulo. O de telemarketing, quatro meses nesse cursinho. Tayane ainda aposta no clássico, o curso de administração. Para me qualificar para o mercado de trabalho, para o primeiro emprego. Ela ainda está sem emprego, mas já foi chamada para várias entrevistas. E só vai aceitar propostas com uma condição, continuar estudando. Aí se de repente eu consigo um emprego, eu vou lá e mudo o curso para outro dia, outro horário. Mas não vai deixar o curso? Não vai deixar não. É importantíssimo. Obrigado.